meu Deus, meu Deus favorizada, grande conselho, você criador, criador, que o conselho é pro criador o frango, depois que sai do quintal, isso aqui é muito importante você fazer o seu frango, isso aqui é você fazer o frango dar total condição pra ele, pra ele te mostrar quem ele é esse é o fator número um, condição natural e feito esse processo aqui, três vezes por dia pegar ele, amansar, o galo gosta desse daqui feito esse processo aqui, gurizada 30 dias, só passando a esponjinha, sem revoar, sem nada essa é a fase que a gente amansa eles, tenta envolver, se envolver com o galo tá bom? esse é o frango chucro que tava no quintal, tá barbeludo ainda vamos amansando ele, ele já tá entrando no plumo isso, menininho o grande segredo é esse aqui, gurizada animal sai do terreiro, as vezes o cara não sabe o que fazer deixa na gaiola erar escutei muito galista antigo dizer que tem que deixar o frango erar cada um com a sua ideologia, né? aqui os frangos saem do quintal é feito todo um processo, né? pra ele participar da fase de classificação aqui é o pau de andrade com a tingua ciba, né? aqui também tem a pata de vaca só na água, não tem álcool não estraga as pernas, não mancha não fica aquelas carepinhas na pele do galo, né? aqui ó então por isso que eu passo nas pernas porque não vai ressecar, não tem álcool não tem cachaça um galo gosta desse daqui, gurizada e não adianta nada deslou pra um lado deslou pra outro mãozinha pá pá aqui menininho de ouro isso aí, gurizada forte abraço pra vocês aí e aí